Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, inscrevendo no meu canal, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui, no processo do lago ainda, tentamos colocar manta, a lona aliás, adequada, mas aqui em Manaus não tem, batemos tudo, não encontramos. Tentamos colocar uma lona, mas essa lona, ela não é muito compatível, está muito frágil. Então, decidimos usar o cimento mesmo, vamos fazer o lago agora de cimento. Estão colocando algumas mudinhas por ali, coloco umas brumelho ali, embaixo da palmeira fênix. Estamos aqui com a papiro, né, ali, e o túlio. E vamos fazer o processo de colocar as pedrinhas por aqui. Estamos fazendo os acabamentos, aqui estão as leiras. Quando a gente terminar, vamos mostrar o processo, estão em andamento. passo a passo do nosso lago, no jardim. Até o próximo vídeo, no nosso canal, Jardim do L.